1 frango inteiro, 1 colher de sal com alho, 1 xícara de cheiro verde, farinha de mandioca, folha de bananeira, barbante e água quente. Comece fritando o sal com alho e o cheiro verde. Coloque os pedaços de frango e deixe refogar até dourar. Adicione então água quente até cobrir. Deixe cozinhar e quando amolecer retire os pedaços e reserve o caldo. Desfie todo o frango e volte para a mesma panela deixando ferver um pouco. Coloque a farinha de mandioca aos poucos e mexendo para não empelotar. Deixe em ponto mole. Corte a folha da bananeira em pedaços. Coloque uma colher da massa e enrole. Amarre com o barbante. Coloque as moquecas numa chapa e deixe assar um pouco no fogão. Pode-se usar papel laminado para fazer as moquecas. Assar em forno quente por 15 minutos. Assar em forno quente por 15 minutos. Mas vamos ao ch zeis. E aí